Era um, era dois, era cem Era um mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar Era um dia, era claro, quase o meio Era um canto calado sem ponteio Violência, viola, violeiro Era morte em redor o mundo inteiro Era um dia, era claro, quase o meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas pular no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteio Eu canto não posso parar Ah, não Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar O dia Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase o meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero, não vá demorar Esse dia estou certo, me vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Voltei O tempo mudado E um novo lugar pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Volte Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Volte Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Volte Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Volte Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Volte Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Volte Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar Quem me der agora eu tive essa viola pra cantar